Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país com um grande número de imigrantes internacionais. Esses vêm para o país por diversas razões, desde afinidade cultural, vontade de viver no exterior, oportunidade de trabalho, entre outros fatores. Até motivos mais graves relacionados com crises domésticas e internacionais, como guerra, fome, miséria, instabilidade política, perseguições, falta de condições de trabalho e vida digna. Nesses últimos casos, os deslocamentos são forçados. As pessoas não escolhem deixar as suas casas, o seu país, as suas tradições, cultura e língua. Se para você que tem a possibilidade de escolher onde quer morar, sair de Minas para o Paraná, por exemplo, já é desafiador por alguns choques culturais, imagina para quem enxerga como única alternativa sair para um país novo. Aí é que os desafios começam, desde como cuidar das fronteiras e filtrar quem entra no país, até o manejar dos choques culturais e integração dessas pessoas na nossa sociedade. Eu sou o Lerreis, agente publicitário na Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia, a DIRCO. E eu sou o Eduardo Rodrigues, estagiário de jornalismo aqui na diretoria. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença de Marielle Maia. Ela é doutora em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Essex da Inglaterra, Universidade de Brasília e Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Atualmente é professora nos cursos de graduação e de pós-graduação em Relações Internacionais no Instituto de Economia e Relações Internacionais aqui da UFU. Também é coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello aqui na Universidade, além de ser pesquisadora do Direito Internacional, Direitos Humanos e Migração e Refugiados. Tudo bem, Marielle? Seja muito bem-vinda. Bem, muito obrigada pelo convite. Antes de mais nada, já fica o convite a você, ao pé do ouvido, para seguir as nossas redes sociais, porque a gente está no TikTok, Twitter, AtualX, além dos canais oficiais da UFU e as arrobas que você encontra na nossa descrição. Seguir, inclusive, o podcast mesmo, Ciência ao Pé do Ouvido. Seguir e avaliar na sua plataforma de preferência, já que estamos no Breaker, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros tocadores de áudio. É bom lembrar também que você pode entrar em contato pelo WhatsApp DDD 34 9 99 48 4655. Manda seu áudio com dúvida, sugestão, elogio e ponderações sobre esse e outros episódios. Repetindo o número para você anotar, DDD 34 9 99 48 4655. Solta a vinheta, editor! Marielle, para começar aqui o nosso episódio, novamente agradecer a sua presença aqui no podcast Ciência ao Pé do Ouvido. E eu já queria que você falasse para a gente, fazer uma distinção, que o público que é leigo, assim, como nós aqui que também estamos te entrevistando aqui, às vezes faz muita confusão com os termos, principalmente quando a gente vai falar de direito, direito internacional, direito de pessoas aí que estão em uma situação muito complicada, de muita vulnerabilidade, confundem poucos termos. E eu queria saber para você qual que é a diferença entre um imigrante e um refugiado. Sobre os conceitos, é importante entender que as pessoas, elas se movimentam. Isso faz parte da vida humana, né? Nós somos pessoas que, enfim, vivem em diferentes locais, né? Eu mesma moro em Uberlândia hoje, mas sou de outro lugar. E isso é uma migração. Pessoas que saem do seu lugar de origem vão para outros lugares. Acontece que nós temos migrações voluntárias e migrações involuntárias. Os emigrantes são aqueles que deixam o nosso lugar de origem para ir viver em outro lugar, né? Normalmente vão porque recebem alguma proposta interessante de trabalho ou ainda porque estão atrás de algum sonho, alguma vontade pessoal ou ainda para buscar melhores condições de vida. Nós temos as pessoas no Brasil também, os imigrantes, por razões das mais diversas. Agora, como eu comentei com vocês, existem as migrações que são involuntárias. Dentre as migrações involuntárias, existe um status, que é o status de refúgio no direito internacional, que recebe uma espécie de proteção especial pelos países. E qual que é essa proteção especial? Como eles são migrantes que deixaram seus países de origem por um temor fundamentado de perseguição política, perseguição religiosa, por gênero, em razão de graves violações de direitos humanos, em razão de guerras, essas pessoas não podem ser devolvidas para o país de origem. Então, uma pessoa, quando ingressa em um país e pede, solicita e diz, olha, eu sou um refugiado, esse país não pode deportar essa pessoa, não pode devolver ela para o país de origem. Ele pode ingressar, entrar em contato, caso ele não queira permanecer com essa pessoa no seu território, com as organizações internacionais que atuam nesse campo, para conseguir uma realocação dessas pessoas. Agora, é um status muito específico. Por exemplo, pessoas que deixam o seu país de origem em razão de um desastre ambiental, apesar de ela ter migrado de maneira involuntária, o refugiado não encontra abrigo no status de refugiado. esse refúgio ambiental, que as pessoas dizem, né? Não há uma proteção hoje no mundo especial para esse tipo de imigrante. E aí, alguns países, como o Brasil, por exemplo, oferecem alguns vistos humanitários. Mas isso vai depender, não do direito internacional, mas do direito interno, né? O direito doméstico de alguns países. Tem países que recebem melhor, que garantem proteção para esse tipo de imigrante. Tem países que fecham a fronteira, infelizmente. Porque emigrar é um direito, né? Um direito humano que está previsto na Declaração Universal do Direito Humano. Perfeito, Marielle. Uma segunda pergunta que a gente faz, ainda mais estando aqui baseados em Uberlândia, que a gente pode observar na vida prática nossa, de forma empírica, inclusive, que Uberlândia, para além de ser uma cidade que tem um deslocamento bem grande de pessoas que vêm de outras partes do país, gente que vem estudar, gente que vem trabalhar, muito do Nordeste, do Norte, a gente mesmo, eu e o Eldra, que a gente veio do interior de São Paulo, não somos naturais de lá, mas viemos de lá para estudar para cá. E quais seriam os grupos ou nacionalidades que a gente mais encontra vindo para o Brasil, mas em especial na nossa região aqui do Triângulo? Infelizmente, nós não temos dados muito precisos, muito em razão, penso não incluir a categoria migratória. Então, dessa maneira, nós temos estimativas sobre os dados dos imigrantes em todos os lugares, não é só em Uberlândia. Essas estimativas a gente consegue de dados da Polícia Federal. Então, quando o imigrante, ele pede o Registro Nacional de Migração, a Polícia Federal mantém esse dado, né, e nos oferece esse dado. Acontece que a pessoa pode ter pedido o Registro Nacional Migratório em Pacaraima e vir para Uberlândia. Então, ela está registrada lá em Pacaraima, né? A pessoa também pode pedir o Registro Migratório em Uberlândia e mudar amanhã para Uberlândia. Então, o que a gente tem é uma estimativa a partir desses dados da Polícia Federal, mas também um pouco da nossa experiência de atendimento aos imigrantes na cidade. Então, existem muitos imigrantes haitianos, muitos imigrantes venezuelanos. Cada vez mais nós temos recebido imigrantes do Sul Global, né? Então, outras pessoas da região, bolivianos, colombianos, mas temos recebido também pessoas de outras regiões do mundo. Então, temos alguns africanos, né, especialmente Moçambique, da Angola. Nós temos pessoas de Bangladesh, muitos que vêm para o At-Halal, né, trabalhar nos frigoríficos, né, e como eles conhecem, né, como abater o frango, de acordo com a religião insulmana. Então, eles acabam vivos e têm uma comunidade importante, Uberlândia. Agora, com a questão da guerra no Afeganistão, né, com a volta do Talibã, nós tivemos um aumento do número de afegãos no Brasil e, consequentemente, também a chegada de afegãos em Uberlândia. Quando aconteceu a guerra na Ucrânia, nós tivemos passagens de ucranianos por Uberlândia, mas não tem um número significativo de ucranianos que ficaram na cidade, por razões diversas. Enfim, as principais nacionalidades hoje, com certeza, principalmente os grupos mais vulneráveis que a gente atende, são venezuelanos, haitianos e afegãos. Complexo mesmo essa questão, né, Marielle? Igual você falou, tem uma base de dados, assim, você possa ter mais palpáveis, principalmente por quem está fora dessa rede, né, fora dessa captação aí da Polícia Federal. E a gente mencionou, né, na abertura do episódio, que você é a coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Bem por alto o que eu posso dizer aqui, que vocês trabalham com esse público imigrante, vocês tentam ajudar da melhor forma possível, questão de legislações, etc. E eu queria que você explicasse melhor, ainda mais com essa dificuldade de ter acesso a esses dados, de conhecer as pessoas, eles veem a vocês, o que a Cátedra exatamente faz e o que é a Cátedra? Se você puder me explicar, por favor. Bom, vou primeiro explicar o que é a Cátedra. A Cátedra, ela é um projeto da Organização das Nações Unidas, mais especificamente da Agência da ONU para Refugiados. A Agência da ONU para Refugiados, ela faz um trabalho de negociar com os países alocação e realocação de refugiados. Então, estão esse grupo de imigrantes com proteção especial. E a Agência da ONU para Refugiados, ela entendeu que um ator-chave para apoiar a integração local dessas pessoas é a universidade. Então, ela criou um projeto para estabelecer parcerias com universidades no Brasil para que essas universidades realizassem ensino, pesquisa e extensão sobre a temática de direitos humanos, direito humanitário e refugiados. A Universidade Federal de Uberlândia entendeu que seria interessante estabelecer essa parceria com a ONU, até porque a universidade já realizava ações de extensão, de pesquisa, de ensino para essa população. Então, em 2020, nós assinamos um acordo e, nesse acordo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, essa agência da ONU, nos oferece suporte, especialmente o know-how, e a universidade produz pesquisa, produz o ensino, atividade de ensino e uma série de atividades de extensão. Dentre as atividades de extensão permanentes que nós temos, que estão vinculadas a esse projeto da cátedra, estão ações de apoio para regularização de documentação, que é o AGESIR que faz, que é um grupo de extensão do curso de direito, tem a clínica de enfrentamento ao trabalho escravo, infelizmente nós já encontramos migrantes locais, mas também migrantes internacionais sendo explorados, cuja mão de obra estava sendo explorada, e a clínica atendeu, deu suporte para essas pessoas, tem, ou todas por ela, que atua dando suporte em temas, em questões de violência doméstica, de direitos da mulher, então, por exemplo, o Exajupe também já nos deu suporte em inúmeras ações, então, o curso de direito tem alguns grupos que atuam nesse campo, nós temos também, dentro do Instituto de Geografia, uma área que trabalha com a temática de saúde do trabalhador migrante, e o Migraste, que é uma organização que já atuava há muito tempo em Uberlândia, bem antes, inclusive, da cátedra ser criada, o Instituto de Letras, que já oferecia alguns projetos de ensino do português como língua de acolhimento, o próprio curso de relações internacionais com o NUPED, que é o núcleo que eu coordeno e que recebeu a secretaria da cátedra, nós coordenamos esse projeto mais amplo, nós já tínhamos inúmeras parcerias com a própria Agência da ONU para Edugeados, para pesquisas, para levantamento de dados, para mapeamento de problemas, enfim, para advocacia, para atuar no campo da promoção de políticas públicas, Então, nós reunimos esse conjunto de atores da própria Universidade Federal de Uberlândia e nos estabelecemos como uma rede, uma rede de vários cursos, de vários grupos, essa rede tem aumentado, a clínica de odontologia tem oferecido suporte para os refugiados, hoje, nós temos professores da nutrição, da fisioterapia, que querem compor o grupo, nós temos conversas com a clínica de ginecologia obstetrícia para trabalhar com essa população em ações de prevenção, enfim, a cátedra, ela cresce cada vez mais na medida também que outros espaços da Universidade resolvem produzir pesquisas, oferecer ensinos sobre essa temática, capacitar espaços. Muito recentemente, nós capacitamos os agentes dos ruas, ali da região, um número considerável de municípios, né, sobre a temática. Então, nós criamos esse espaço dentro da Universidade para oferecer apoio para a integração local dos refugiados, mas nós não nos limitamos a esse grupo específico, porque nós entendemos que existem outros migrantes, outros imigrantes, em situação de vulnerabilidade, que não recebem esse status especial, como os haitianos, por exemplo, que vieram em razão do desastre no Haiti, mas também por questões políticas e tudo mais. Então, os haitianos que recebem visto humanitário no Brasil também são atendidos pelos projetos, da Cátedra. E a Cátedra ampliou também parceria com outra organização internacional, que também atua na temática, que é a ORN, que é a Organização Internacional de Migrações. Para vocês verem as especificidades, né, a Organização Internacional de Migrações, ela trabalha com qualquer tipo de migração. Ela atua no campo da mobilidade humana, dos direitos das pessoas que estão entrando, ou que se estabeleceram em outros locais que não são os países de origem. Já a Agência da ONU para Refugiados, ela tem esse atendimento mais específico. Bom, então, desde a nossa criação, na verdade, desde antes da nossa criação, a gente tem oferecido suporte para a integração local de inúmeros migrantes refugiados na cidade de Uberlândia e na região, no entorno, né, em algumas situações a gente consegue atender, inclusive, em outros espaços. O nosso projeto é que nós consigamos também ter uma atenção mais forte nos campos fora de sede. Lidando com essas pessoas diariamente, essas pessoas que estão em status migratório, vamos dizer assim, quais as principais dificuldades que são encontradas por eles que vocês têm observado? Na verdade, são duas dificuldades centrais. Uma, o desconhecimento da língua, e junto com o desconhecimento da língua, o desconhecimento da cultura do país, mas a cultura no sentido mais amplo possível, né, inclusive a cultura jurídica do país, legal do país, eles não conhecem nada, eles não conhecem a legislação nacional, eles não sabem identificar, na verdade, o que eles podem, o que eles não podem fazer, os direitos que eles têm, os deveres que eles têm, e isso somado à dificuldade de comunicação, não é brinquedo, né, não é fácil. Mas eu acho que se eu fosse colocar a dificuldade central, é essa. Agora, e isso para a imigração de maneira geral. Agora, nós temos a situação daquelas pessoas que vêm para o Brasil em situação de extrema vulnerabilidade. Então, aquelas pessoas que fogem dos seus países de origem, que vêm sem documentos, que vêm sem condição de se manter, que vêm sem condição de garantir condições mínimas de sobrevivência, né. Aí você tem essa situação, né, de pessoas que não têm onde ficar, elas não têm moradia, elas não têm o que comer, né, elas chegam no Brasil, o Brasil recebe, o Brasil acolhe, mas o Brasil não tem uma política pública para acolhimento dessas pessoas. Então, o acolhimento, ele se dá muito por meio de organizações da sociedade civil. São pouquíssimas as localidades que possuem políticas públicas e que possuem uma estrutura de recepção de imigrantes em situação de vulnerabilidade. Mais de 2.500 municípios brasileiros, o último levantamento que a gente fez, 21 apenas tinham políticas públicas para essa população. Talvez a cidade mais avançada, em termos de políticas públicas, é a cidade de São Paulo. Mas mesmo nas cidades de São Paulo, antes dela avançar nesse aspecto, assim, de ter um orçamento público, de ter uma política pública para o atendimento a migrante, a sociedade civil, ele que avançou em medir, para dar um acolhimento inicial, mesmo que os professores, né, Caritas, como que é importante, em São Paulo, outras instituições religiosas que têm dado suporte dos imigrantes, mas, infelizmente, a nossa realidade é uma realidade complicada para o acolhimento de imigrantes com visto humanitário e imigrantes em situação de refúgio. Esse ano que o governo federal iniciou, deu o start a uma série de conferências nacionais para ouvir os refugiados, os imigrantes, e construir a política pública nacional. A expectativa é que essa política pública federal saia. Se, de fato, ela sair, isso seria fundamental, seria excelente. Mas, isso ainda está em processo. E a aprovação dessa política pública, ela estava prevista na Lei 13.445, que é a lei de imigração, que foi criada em 2017. Então, olha o tempo aí que a lei foi criada, mas a política pública não. O que significa isso, né, para os ouvintes? Significa o seguinte, você tem uma lei que diz que o Brasil é um país que oferece praticamente todos os direitos de um nacional para o imigrante, mas ele não estabelece quais as políticas específicas de acolhimento dessa população na política mais geral nacional de assistência, assistência à saúde, assistência social, assistência ao trabalho, enfim. Você não tem um olhar específico para essa população e também não tem um orçamento específico para isso. Então, você, por exemplo, estabelece que os imigrantes, eles têm acesso ao SUS. Todos os imigrantes têm acesso ao SUS, documentados ou não. É importante dizer. Inclusive estar indocumentados no país. Se eles forem a qualquer espaço de atendimento, eles têm que ser atendidos. É obrigação. Aí eu te pergunto. O funcionário da UAE sabe disso? Eles foram capacitados para atender o imigrante? Como que ele vai atender o fegão que chega lá? Que fala persa. E que às vezes nem fala inglês. Então, o imigrante, ele tem direito, tem a lei, ela não é repartida em uma política pública específica, que inclusive permita que os funcionários públicos, eles dêem esse atendimento como deveriam oferecer. Existe o direito. Então, todos os imigrantes têm praticamente os mesmos direitos que os nacionais. Aí você pode me perguntar, Mariela, qual que é a diferença? Alguns direitos políticos que eles não têm. Mas fora isso, tem direito à Bolsa Família, tem direito a todos os programas de assistência do Brasil. Agora, eles não sabem disso. Muitas vezes os próprios funcionários do governo não sabem disso. Não há uma política de capacitação das pessoas. Não há uma política que preveja a necessidade de um acolhimento linguístico. Que preveja a necessidade de alguém que possa, inclusive, intermediar esse contato, que é um contato intercultural, multicultural, muitas vezes. Então, não é simples, não. É bem complicado. É um desafio para a nossa sociedade. Nós escutamos sempre, o Brasil abriu as portas para os afegãos. O Brasil, vamos receber os refugiados venezuelanos. Agora, é preciso que esse acolhimento seja feito de uma maneira correta. Mariela, e nesse cenário que você destacou para a gente, que a gente espera também que essa política pública nacional saia, que é muito importante a gente estar acolhendo de verdade realmente esses imigrantes, e não só no papel, né? Como é que é feita, então, a integração desses imigrantes e refugiados aqui na nossa sociedade, né? Porque, pelo cenário que você descreveu, é uma coisa um pouco espartana, né? É caótico. A verdade é essa. Então, por exemplo, você me perguntou, né? Como que as pessoas chegam em Uberlândia? Por que elas chegam em Uberlândia? Por que elas chegam em São Paulo? Por que elas vão para o Rio? Por que elas vão, ingressam, muitas vezes, especialmente nesses casos de maior vulnerabilidade, e elas vão buscando as suas pequenas redes de apoio. Então, por exemplo, as pessoas que eles têm algum conhecimento, ah, fiquei sabendo que em Uberlândia tem uma pessoa que tem oferecido algum apoio, alguma organização local, e aí um puxou o outro, que puxou o outro, e aí as pessoas vão chegando. Mas você não tem, assim, um local de recepção. Em teoria, esse acolhimento, ele seria oferecido pelos espaços de assistência social sociais. Há uma orientação nesse sentido, é importante dizer isso, mas é uma orientação muito geral. E os próprios espaços de assistência social têm uma verba específica. Então, por exemplo, um imigrante, um refugiado que chega em Uberlândia, que não tem onde morar. E aí ele vai e busca a prefeitura e a assistência social da prefeitura. Qual que é o acolhimento que ele tem? Então, já aconteceu, por exemplo, a gente ficar sabendo que eles estavam sendo encaminhados para os mesmos abrigos das pessoas em situação de curva. São realidades muito diferentes. São especificidades de acolhimento. As pessoas em situação de rua também precisam de um acolhimento. Mas são especificidades muito diferentes. Agora, as cidades que já têm uma estrutura melhor de recepção, por exemplo, São Paulo, você tem organizações não governamentais, que tem convênio com a prefeitura local, e que já recebe. Você tem casas de passagem para essas pessoas, recebem famílias, e essas famílias ficam morando ali até que elas consigam trabalho, consigam reorganizar a vida delas, conseguir alugar um espaço. Agora, hoje, a ausência de políticas públicas sobre o acolhimento, ela traz um peso muito grande para a sociedade civil, de forma geral, no sentido de dar algum suporte para esses imigrantes que chegam aqui. E isso faz também com que o nosso conhecimento sobre a realidade e sobre as necessidades, ele seja pequeno. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar aqui, como cátedra, uma das preocupações nossas era de estabelecer uma relação de parceria com essas organizações voluntárias que atuam na cidade. E nós tivemos muito sucesso, a gente tem uma excelente relação, a gente troca figurinhas, quando a gente não consegue resolver um problema, a gente vai buscando outros parceiros para tentar apoiar as pessoas, mas, enfim, seria muito melhor que o poder público também fizesse parte dessa rede de acolhimento, até como um dos espaços de coordenação dessa rede de acolhimento. O que a gente vê, muitas vezes, é o contrário, né? São pessoas imigrantes que buscam os governos locais e os governos locais desesperados, que não sabem o que fazer com esses imigrantes, encaminham as pessoas para as ONGs e agora para a universidade. Mariela, a gente já está encaminhando para o nosso final, então fica aqui um espaço para você colocar uma reflexão para o público, um recadinho final para a nossa audiência e também agradecer pela sua disposição e por ter tirado um tempinho da sua agenda aqui para falar conosco no Ciência ao Pé do Ouvido. Eu te agradeço. Eu acho que o recado vai no sentido de que é muito importante que as pessoas busquem compreender o fenômeno da imigração e mesmo essa imigração que a gente comentou, que é a imigração involuntária, nós recebemos pessoas que chegam aqui em situação precária, em situação porque fugiram dos seus países de origem. A tendência é que a gente imagine que essas pessoas precisam da nossa caridade e a tendência, às vezes, é de que as pessoas olhem como um grupo que pode ser prejudicial para a economia e para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fica preocupada. Essas pessoas podem tomar empregos, por exemplo, ou ainda elas vêm de uma cultura muito diversa da nossa, isso pode ser prejudicial para as nossas localidades e tudo mais. Esse entendimento ele é absolutamente equivocado. É verdade que essas pessoas elas chegam muitas vezes em situação de grave vulnerabilidade e elas precisam do nosso acolhimento. e quando o acolhimento ele é bem sucedido, o acolhimento ele é bem feito, essas pessoas elas rapidamente se integram à sociedade e elas passam a contribuir com a nossa economia. Os estudos que são realizados sobre os resultados de integração local de migrantes e refugiados são estudos que comprovam que nós temos mais resultados positivos dessa recepção do que resultados ruins, resultados que prejudicam por exemplo a economia local. Isso é um equívoco. É importante lembrar também que o número de migrantes comparado à população brasileira ele é insignificante. é menos de 0,1% da nossa população. Então às vezes a gente vê assim às vezes os imigrantes alguns inclusive pedindo nas ruas infelizmente e nos assustando né nossa estamos sendo um dado de imigrantes essa não é a nossa realidade. Então é um número pequeno e é um número de pessoas que se bem acolhida e bem recebida elas têm muito a contribuir conosco. Então fica aqui esse recado mas também um apelo um apelo para que a população brasileira né para que a nossa sociedade ela exija tem que ser uma exigência que tanto o Brasil quanto os estados federais quanto os municípios tenham uma política pública para o acolhimento dos imigrantes. Bom pessoal esse é o momento em que você segue o Ciência ao Pé do Ouvido e também nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify tem uma caixinha aqui embaixo compartilhe com a gente a sua opinião sobre o episódio a gente lê tudo viu e segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você estamos no x antigo twitter arroba ao pé do ouvido pode e claro nas redes sociais oficiais da UFO as arrobas você encontra aqui na descrição gostou desse episódio quer perguntar algo mandar um recado ou indicação para a gente é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp nosso número é 34 999484655 repetindo 34 999484655 muito obrigado por nos ouvir até aqui até semana que vem forte abraço até a próxima O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Berlândia a supervisão do roteiro é por conta do jornalista Túlio Daniel que é editor de produção do podcast apresentação produção entrevista e divulgação nas redes sociais proveitas por mim Helder Rodrigues estagiário de jornalismo na Diretoria de Comunicação Social da UFO e pelo Euler Reis agente publicitário também na Diretoria A Comunicação Imagética foi feita pela Maria Clara de Medeiros estagiária de design A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fragatulio que é pesquisador e professor de música aqui na UFO A captação de áudio foi feita por Euler Reis edição montagem e finalização som do Márcio Gama A Direção de Comunicação Social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais a FAPEMIG Voltamos na próxima terça-feira Até mais! Ciência Ao Pé do Ouvido